Rapaz, eu tô com medo do Gaspar, minha irmã. Deixa eu te contar, o Gaspar chegou ontem, ele ainda tá muito assustado. Pode mostrar, Maico, ó. O Anderson, o dono dele tá segurando ele aqui, porque ele tá meio nervoso ainda, né, Anderson? Pode segurar, ele vai te morder não, meu filho? Não, não vai não. Rapaz, deixa eu contar pra vocês um negócio. Ele tá assustado ainda, porque ele chegou ontem. O Gaspar, esse gatinho aqui, ele só foi encontrado graças a esse... ele morde não? Não, não morde não, pode ficar tranquilo. Vai morder não? Não, não vai não. Não, aí, ó. Graças a essa coleirinha aqui, ó, ele vai morder sim. Não morde não. Ó, ele foi encontrado, esse gato foi encontrado a 700 quilômetros aqui da capital. Por quê? Por quê? Explica pra gente, ele já tinha ido tão longe assim, Anderson? Não, ele tá acostumado só a andar... Põe o microfone aí pertinho aí, põe o microfone pertinho, vai. Não, ele tá acostumado só a andar ali em volta, perto da loja, né? Ele vai dar uma voltinha, vai no vizinho, volta. Só que ele sumiu na segunda-feira e não voltou. E aí, o gato foi encontrado no 700 quilômetros daqui. Presta atenção. Esse gato foi parar muito longe. O pessoal acredita que ele viajou até Primavera do Leste, no Mato Grosso, dentro ali do motor, próximo do motor, perto do capu do carro, não é isso? Sim. Chegando lá, o rapaz que encontrou o gato lá da oficina, viu que tinha... Olha aí, ó, ele quer falar com você, Silvia, peraí. Olha aí, Silvia, tá vendo? Ele tá muito assustado, né? O cara ligou pra você, você nem acreditou. Não, quando ele falou Primavera, eu achei que era o setor Primavera em Goiânia. Você achou que você nem acreditou? Quando ele falou Primavera do Leste, eu falei, não, peraí. Primavera do Leste tá muito longe. Peraí, deixa eu melhorar aqui, porque o gato... Segura o gato melhor aí, meu filho, segura aí. Isso, segura ele assim, isso. Ele tá assustado ainda, Silvia, porque ele chegou ontem, ontem à noite, e o Anderson tá até com medo dele correr, né, se fugir ainda, porque ele tá muito assustado ainda. Aí o cara te ligou e disse que o gato tava lá. Olha a sorte do Anderson. Tinha um amigo que ia passar em Primavera e disse assim, olha, eu vi na internet o negócio do gato, tô passando aqui, posso levar o gato, é isso? Isso, correto. Então aí ele já falou assim, não, nós vamos... Eu vou passar lá, eu vou levar ele pra você. O que você acha? Ele, não, é um favorzão que você vai fazer. Eu acho que foi por Deus mesmo que ele... Cara, você nem acreditou que esse gato tava a 700 quilômetros daqui? Não, ele tava ainda mais nessa distância. Graças, encontramos eles graças à plaquinha de identificação. Tem quanto tempo que você tem o Gaspar? Tem cinco anos. Cinco anos? Eu tenho cinco anos. Rapaz, é porque você não conhece o Krois. No dia que eu te apresentar o Krois, é o gato do Tayroni. O gato do Tayroni já viajou pra Nova York, o teu foi, foi perto, viu? Né, Silvio? Ai, coração, você é moleque. Ó, na verdade, vamos liberar o entrevistado, porque o gato não gosta de luz assim na cara e a gente tá com um monte de luz ali, por isso que ele tá assustado assim. E aí, Gaspar? Não, peraí, olha, presta atenção, ó. Gaspar? Ó. Viu? Ele tá assim, ó. Silvia! Silvia!